Rede Grava, um novo jeito de ver TV, 2 de novembro, finados. Tempo de reflexão, tempo de meditação, e você em todo o Brasil, com certeza, você que, vamos dizer assim, tem um ente querido, que infelizmente já foi morar em outro lugar, vamos dizer assim, está visitando o cemitério hoje. Nós vamos acompanhar como que estão as movimentações aqui no cemitério de Alfenas. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Nós estamos aqui em um dos túmulos mais visitados, aqui em Alfenas, nesse 2 de finados, e a Adélia sabe contar um pouquinho para a gente da história da Doralice de Ávila. É isso, Adélia? Sim, eu sei através da minha mãe. Então, a minha mãe era uma mulher que não sabia ler nem escrever. E o sonho da minha mãe era que as filhas dela formassem doutora, professora. E aí teve um caso com a irmã minha, que chamava, que ela também já faleceu, a Hélia. E o sonho da Hélia era ser doutora. Ela queria ser doutora, não, de todo jeito. Ela falava, ó, em frente do meu nome, Adélia, vai ter o D e o R. E eu, então, achava aquilo difícil, porque nós morávamos na roça, muito pobre, sem condições financeiras. Aí, quando a gente mudou para Alfenas, a minha mãe vinha direto aqui no túmulo da Doralice, pedir para ela, então, pedir para Jesus. A mãe falava, eu peço para a Doralice, e Doralice, que já não está nesse plano mais, ela está lá em cima, ela pede para Deus, para dar inteligência para minha filha, porque a minha irmã tinha um pouco de dificuldade. Aí, através das orações da Doralice, louvado seja a Deus, né, a minha irmã conseguiu, então, formar para advogada e escola federal. Não foi escola paga, não, escola federal. E todo ano, o voto que a minha irmã tinha era de deixar um caderno aqui no túmulo da Doralice. A gente ouviu relatos, gente, que o pessoal que vai prestar vestibular, o pessoal que vai fazer provas, ligado ao estudo, sempre, então, vem no túmulo da Doralice para rezar. É, e não é só isso, não, não é só os estudantes, não. Eu já vi também pessoas que vieram aqui trazer gesso, aquelas botinhas ortopédicas, foto de criança, que conseguiu um milagre. Eu consegui um milagre muito grande através da Doralice. Foi que eu fumava, eu fumava três cartelas de cigarro por dia, e muito brava, muito nervosa, sempre mexendo com política, com o povo, né, trabalhando. Então, eu fumava mais ainda. Aí, resultado, um dia eu cheguei aqui e falei, falei, ó, eu vou rezar e vou pedir para a alma da Doralice me tirar o cigarro, e ela me tirou. Eu saí daqui, cheguei lá no portão, joguei a cartela de cigarro fora, nunca mais fumei, já faz quatro anos. Adélia, quem sabe não está na hora do pessoal, então, abrir aí um processo, né, aquele processo de canonização, de santificação, e apresentar para a igreja, né. Vamos ver se existe alguma coisa nesse sentido também, Doralice, esse que é um dos túmulos mais visitados aqui no Brasil. É, mais visitado, e outra coisa, não é só eu não, tem milhares de pessoas que já conseguiu milagre. Obrigado pela participação. Obrigado. Rede Grava de Comunicação, TV Grava, o novo jeito de ver TV. TV Belo Horizonte, TV Varginha, TV Paraguaçu, TV Machado, Rede em Brasil. Hoje, 2 de novembro, finados, e nós ainda estamos aqui, gente, no túmulo da Doralice, um dos túmulos mais visitados, estou com uma família completa aqui, conversar com uma senhora aqui, tudo bem? Tudo bem. O nome da senhora? Regina Margarida Rocha. Dona Regina, a senhora estava me contando ali, em off, né, que sabe um pouco da história bacana da Doralice, e trouxe uma netinha para rezar aqui também no túmulo, trouxe um caderno. Conta um pouquinho para a gente sobre o que a senhora sabe da Doralice e o que a senhora veio fazer aqui hoje. Eu vim aqui porque eu não estava conseguindo assinar o nome, de jeito nenhum, e precisava de uma urgência para tirar o título. Aí pedi para ela, eu vim, aí fui fazer o título, disse que eu devia tirar direitinho, não errei nada, aí eu tive um grande milagre, que eu tremi igual a vara verde, sabe? Segundo a intercessão da Doralice, então, a senhora alcançou essa graça? Alcançei muitas graças dela, não é só essa, muitos, sabe? E aí hoje trouxe a netinha? Hoje eu trouxe a netinha. É a filha, tudo é filha. E aí trouxe o caderninho dela e veio fazer uma oração especial, pagar uma promessa? Fazer uma oração especial para ela, que ela é uma grande vencedora, essa moça. Eu acho que as pessoas devem seguir, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Mais um amigo aqui no cemitério, fazendo uma visita nesse dia 2 de novembro, Finados. Bom dia. Bom dia. O nome do senhor? Manuel Alves dos Santos. Senhor Manuel, visitando o cemitério, Finados, 2 de novembro, veio visitar um túmulo em especial. Vim da minha esposa e vários parentes e amigos. Eu acho que é um dia muito importante a gente reviver, matar a saudade, né, dos parentes, dos amigos que já se foram. Então, eu não deixo de vir no cemitério. Finados, para mim, é sagrado. Venho, rezo. Para mim, eu acho que é uma religião a gente vir no cemitério. Você vê quanta gente, né. Verdade. Eu vejo que o senhor está com o coração batendo diferente, porque os olhos lacrimejaram. É a saudade, senhor Manuel? Saudade. Saudade é muito grande, né. Só Deus para consolar. Ah, é. Então, a gente vem para isso. É um alívio, né, um consolo. Verdade. Obrigado pela participação. Que Deus o abençoe. Obrigado a você. Boa tarde. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Rede Minas do Sul, TV São Paulo, TV Varginha. Hoje, 2 de novembro, aqui no cemitério em Alfenas, com mais um amigo, conversando sobre finados. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia para o senhor. Bom dia. Eu sou um menino alfenense, nascido 82 anos atrás. Olha que bênção. Sou médico em São Paulo, mas religiosamente veio aqui no Natal. Porque aqui estão meus avós, meus bisavós, meus pais, meus irmãos. É um momento de fé, é um momento de oração, um momento de lembranças, né? Exatamente. E o senhor veio visitar os entes queridos, fazer suas orações? Todos os anos religiosamente eu faço isso. Finados. O senhor vem aqui. O senhor está em São Paulo. Sim. E o coração, e é filho dessa terra de Alfenas? Sim, nasci aqui. Agora tive a surpresa de ver a casa em que eu nasci, derrubada e na construção de um prédio. Aí o coraçãozinho parte mais ainda. Dói, dói. O senhor é família de quem? Família Barbosa e Família Leite. Barbosa e Leite. Está aí, gente, mais um amigo visitando o cemitério nesse 2 de finados. Qual que é a mensagem que o senhor pode deixar para o pessoal que acompanha a nossa programação sobre essa data de finados? Olha, isso é muito pessoal. Eu venero muito, meus entes queridos, e encontro na oportunidade de finados uma maneira de demonstrar mais uma vez o afeto e a saudade que eu sinto deles. Mas não são todas as pessoas que pensam assim. Alguns acham que morreu, acabou. Para mim, não. Morreu, acabou a existência, mas continua a imagem. É verdade. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela oportunidade. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Gente, nós estamos aqui num cantinho especial do cemitério, vamos dizer assim, né? É o cantinho onde é enterrado as crianças, os recém-nascidos. E aí você pode acompanhar pelas imagens o tamanho dos túmulos pequenininhos, bebezinhos, crianças. Os anjinhos que vêm na terra, visitam a terra e voltam para Deus. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Rede Minas do Sul, Rede em Brasil de TV. TV Belo Horizonte, TV São Paulo, TV Goiás, TV Varginha, TV Paraguaçu. Hoje, 2 de novembro, finados. Estamos com mais um amigo que está visitando aqui o túmulo da família dele. Vamos conversar com ele. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Seu nome? É Sérgio Costa. Está aqui o Sérgio. Chega para cá, Sérgio. Vamos nos unir mais aqui na fé. Sérgio, 2 de novembro, finados. Você visitando aqui o túmulo dos entes queridos. Olha, isso a gente deveria fazer sempre, né? Um momento de oração, de saudade. E parece que o dia 2, eu acho que chama a gente para estar próximo ao túmulo, porque é um momento, o eu íntimo nosso, né? E o sentimento que eu acho que as pessoas devem sempre vir ao cemitério, não é para sofrer, é um sentimento de saudade. Saudade, para mim, é um sentimento gostoso. Infeliz de quem não sente saudade de alguém, não é mesmo? Então é isso, é isso que eu gosto. Esse sentimento de saudade, eu acho que massageia o nosso coração. Sérgio, diz uma frase que quem não sente saudade é porque não viveu, né? É verdade. E se viveu, viveu momentos felizes e alegres com aqueles que partiram. É correto. Eu perdi minha mãe esse ano, dona Miralda, pessoa muito querida na cidade. E em vida foram pais espetaculares. Então a gente vem só para ter um pouquinho de gratidão, retribuir um pouco. É isso. Deus abençoe. Amém. Obrigado. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Bom dia. Bom dia. O nome do senhor é? Antônio. Sr. Antônio, esse túmulo aqui, de quem que é, e conta um pouquinho da história dele para a gente. Irmão José Fina, benzedeira forte. José Fina. José Fina. Daqui de Alfenas. Daqui de Alfenas, é. O que que o senhor tem para falar para a gente? Quem foi a dona José Fina? Eu tenho que falar que quando fica sem chuva, há muito tempo, eu venho cá, faço promessa aqui, a chuva vem. Olha para a nossa câmera, olhando para a câmera, explica para a gente de novo. Então quer dizer que se o tempo está seco... Quando o tempo está seco, sem chuva, passa muito tempo, se choveu, eu venho cá, faço promessa para ela, a chuva vem. A chuva vem. Passa sete dias, a chuva está aí. A chuva está aí. O senhor falou para mim que tem mais histórias aqui. O que que o senhor pode falar mais de mais histórias de pessoas enterradas aqui no cemitério? Aqui, isso aqui, isso aqui também, quando a pessoa está com uma dor muito forte, vem e pede para ela, a dor desaparece. Desaparece também. É. Essa é a Josefina. A Josefina, uma brancadeira forte. Morreu na cama, Tati. Morreu na cama. Morreu já velhinha? Velhinha já. O senhor conheceu? Conheci. Sim. Qual túmulo mais o senhor tem história e sabe de coisas, de fatos, aqui no cemitério de Alfenas? A dona Alice, ali, os dois aqui, né? É os mais visitados? É os mais visitados. A dona Alice, o pessoal, quando quer passar de ano, precisa de uma matéria especial, aí vai lá. Aí tem uns cadernos ali, é recebido. Tá certo. Obrigado pela participação, viu? Obrigado. Agora também tem o senhor João Mané ali, né? Senhor João Mané? É, senhor João Mané. Quem foi o senhor João Mané? Senhor João Mané, um bezedor que tinha lá na Ponte Zamora. Ah, senhor João Mané, conhecido da região, né? É, conhecido. Muito bem, visitado também? Visitado. A pessoa, eu chego, tá com dor lá, não tinha, tá até me descontrolado da vida, chegava lá ali, abaixo de Deus, ele arrumava a vida da pessoa. Maravilha. Senhor Antônio, muito obrigado. Viu? Então, tchau. Fica com Deus, viu? Fica com Deus também. Vamos ficar aqui um pouquinho, pra gente mandar um abraço pro pessoal que tá em casa e perguntar. Você já foi no cemitério, gente? Hoje é finados. Dois de novembro.